Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Stark e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Pokémon Let's Go Pikachu! Com algumas pequenas diferenças visuais e também nas mecânicas, por assim dizer. Estamos aí com o Spritezinho, Sprite não né Stark? Pô, aí é sacanagem. Estamos com o modelo do Ash Ketchum como protagonista, estamos fazendo o desafio Ashlock, ou seja, só pode usar Pokémon que o Ash utilizou no anime. Porém, a gente abriu uma exceção aí pro Squirtle e pro Bubassaur, e estamos evoluindo eles, beleza? Fora isso, é a versão Polish Pikachu, feita pelo Diovento, que é um cara bastante conhecido aí no universo das Hunhaks, ele costuma editar e criar versões que dificultam bastante o jogo. Bom, fora isso, o que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês, galera? Afinal, já faz uns dias que eu não gravo, né? Em resumo, o nosso Monkey agora é um Primeape, então tá tranquilo, podemos utilizá-lo aí de boa. E capturei mais vários Pokémon, na verdade eu preciso capturar mais um, ou evoluir algum Pokémon meu, pra poder ter 50 Pokémon e ganhar o Charmander, que até agora eu não encontrei. Passei pelo Rock Tunnel e nada de Charmander. Desses todos que estão aqui, eu vou mandar tudo para o Professor, os únicos que vão ficar é o Hatchgate, que tecnicamente pertenceu ao Ash em algum período, e o Mr. Mime, que lá na frente foi revelado que sempre foi do Ash, né? Inclusive lá nas primeiras temporadas, no finalzinho da série, ele chegou a utilizar, né? Bom, é isso. Estamos aqui na cidade de Celadon, beleza? Eu pulei aí uma parte do caminho, poderia ter mostrado realmente, né? Poderia ter mostrado todo o percurso desde a cidade do L.T. Search, onde nós estávamos, até a parte aqui de Celadon. Mas eu deixei quieto, falei, quer saber? Eu vou dar uma jogadinha em off, capturando esse Pokémon e tudo. E depois eu começo o vídeo já em Celadon, pra gente poder enfrentar a Erika, o Giovanni, passar pela Torre de Lavender, que vai ter coisa lá, viu, pessoal? Eu vi já um... uma cutscene de um Kill Bonnie entrando lá dentro. Vocês sabem até qual quest que é. Uma coisa que eu acabei não mostrando pra vocês, é uma pena, mas vocês vão ver mais pra frente, é a Lorelay, mano. Ou o Lorelay, né? Ela aparece em determinada parte, especificamente antes do Rock Tunnel, onde a gente encontra uns Rockets ali. Mas tá tudo certo, cara. É isso aí, deixa eu mostrar um Pidioto. Engraçado, deu certo mostrar o Pidioto? Pelo visto, sim, né? Que vocês sabem que esse ginásio é cheio de frescura. Os ginásios aqui, apesar deles serem lindíssimos, eles são meio frescurentos, tipo assim, você precisa ter Pokémon no mínimo level tal. Você precisa ter Pokémon de tal tipagem, tipo assim, querendo privar o jogador de algum sofrimento. Eu achei isso bizarrésimo, bizarrésimo, absurdo demais. Mas não é nada que incomode, entendeu? Não é nada que de fato cause um grande incômodo. Então só vamos, quem sabe, quem sabe, né? Nesse vídeo aqui, a gente não simplesmente pega e faz dois ginásios. Seria muito bom, cara. Se a gente fizesse dois ginásios, ia ser fantástico. Simples assim. Seria fantástico. Tomara que dê pra fazer isso, né? Tomara que dê pra fazer isso. Eu postei alguns vídeos também. Alguns não, né? Postei um ou outro. Postei de GBA. Eu sei que vocês sentem falta de vídeo de GBA. E mais uma vez, pra galera que está perguntando sobre o Pokémon Dark Warship, fica tranquilo. Eu pretendo fazer uma série daquele jogo, tá? O jogo tá muito bonito, tá muito bacana, muito bem feito. Uma galera já tá fazendo série. Acho que o Fearzão já terminou. Esse bobear deve estar no pós-game. Então se você quer muito ver uma série daquele jogo, eu recomendo fortissimamente o canal do Fear, mano. Porque o cara arrebentou o jogo. E tem o Psycão também que tá fazendo. Em breve eu vou fazer, beleza? Só que eu preciso estar na vibe. Senão fica meio chato, entendeu? Tipo assim, quando a gente vai fazer um negócio e não tá muito afim, fica meio forçado. Sei lá, não é a mesma coisa de quando você tá afimzão de jogar a parada, né? Então é mais ou menos essa pegada. Aí do nada eu achei esse mod do Let's Go Pikachu. Jogar com Ash. Pô, eu não resisti. Eu falei, cara, eu preciso jogar isso aqui, mano. Isso aqui é muito bom. Falando nisso, vocês vão ver o poder da Butterfree, cara. Meu Deus do céu. Vocês vão ficar pasmos de ver. O nível da Butterfree, cara. Butterfree de Quiver Dance, Air Slash. Meu Deus do céu. Psybin. Filhão. Eu acho que eu vou detonar o ginásio inteiro só com a Butterfree. Acreditem se quiser. É claro, tem um pedioto pra dar uma moral pra nós, né? A gente não tem o Charmander ainda, porque realmente o bichinho não apareceu. Mas vocês viram, né? Eu capturei Kangaskhan, Hitmonlee, Hitmonchan. Tudo isso lá no Rock Tunnel, cara. High Horn. Meu Deus, o Rock Tunnel é fantástico. Cheio dos Pokémon diferenciados lá, galera. Mas o que eu queria mesmo, que era o Charmandinho, ele simplesmente não apareceu. Ó, daqui seis níveis, a gente vai ter nosso pediote. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso. Mas é fato. Daqui seis níveis, pediotão é nosso, mano. Pediotão capotou, inclusive. Que pena, né? What a Sadness Tang. Deixa eu ver. O mais ideal aqui seria mandar Butterfree pra não perder tempo, né? Seria o mais ideal mandar Butterfree. E a gente, assim, não perde muito tempo. Já tá com o Air Slashzão. Pelo menos eu tô percebendo que as batalhas aqui não são obrigatórias, né? Então, menos mal, cara. Tipo assim, tem muita treinadora aqui dentro desse ginásio. Bastante batalha, que seria muito bom que eu batalhasse pra ganhar XP, né? Porém, eu vou ver se eu vou direto pra... Pra Erika mesmo, mano. Só que eu nem sei como é que eu vou chegar na Erika, véi. É um labirintinho que tem aqui, né? Se a gente for analisar bem. Mas a gente vai chegar em breve. Deixa eu ver se é por aqui. Opa! Chegamos já, tá vendo? Aí sim, meu irmão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Medicine Pocket. Eu tenho Revive? Eu tenho Revive. Eu preciso mandar um Revive no pedioto, porque eu não quero que ele fique arrebentado. E perca XP dessa batalha, né? Essa batalha vai nos proporcionar muito XP, galera. E eu já quero que vocês deixem nos comentários. Eu peço a vocês, gentilmente, que deixem nos comentários. Se você quiser, uma equipe definitiva pra eu utilizar, entendeu? Considerando todos os Pokémon do Ash, e todos que eu digo até a Liga Laranja, onde ele pegou ali o Snorlax, o Lapras. Mas, considerando todos esses, qual equipe definitiva você montaria pro Ash, beleza? Deixe nos comentários aí, que dependendo da sua sugestão, pode acontecer exatamente igual você sugerir. Vai depender aí da sua criatividade, da sua sapiência pra montar boas equipes Pokémon, né, galera? Vamos lá, vamos enfrentar a nossa queridíssima Erika. Tangela. Ok, 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 ok. O que que tem ali no meio desses macarrãozinhos azul, hein? É a pergunta que não quer calar. Que ninguém sabe a resposta. Um dia será revelado. Ou não, né? Ah, usa o Reflect, maravilha. Contanto que você não me dê Poison, filhão, eu tô em paz, viu? Vou até mandar um Air Slash, eu não vou arriscar ficar na frente dele muito tempo. Porque vai que ele manda um Toxic, por exemplo. Butterfree não é Poison, Butterfree é Fly e Bug. Então, o Toxic me pega de jeito ali. E eu não quero que isso aconteça. Ah, Thunder, eu vou ter que dispensar o Thunder, galera. Porque eu sou Team Thunderbolt, entendeu? Eu não sou Team Thunder, eu sou Team Thunderbolt. Aí, filhão. Não tenho o que... O que inventar. Nossa, ela tem um Executor. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu tô jogando uma versão modificada que pode alterar alguma coisinha. Não sei se altera os Pokémons dos líderes ou se só o level deles. Mas alguma coisa eu sei que altera. E pode ser que sejam os próprios Pokémons, entendeu? Pra deixar a parada ainda mais difícil, mano. Nossa, esse Executor vai me dar trabalho, hein? Porque ele mandou essa porcaria desse... Esse movezinho. Oh, falando nisso, acho que a gente vai ganhar um move... Um TM Grass aqui nesse ginásio. Eu vou ensinar, cara. Porque deve ser o Mega Drain, né? Não sei se tem Giga Drain nesse jogo. Estranho não ter Giga Drain, né? Mas eu vi que o Mega Drain tá com 75 de Power. Então eu percebi que tem alguma diferença nisso. Pode ser que seja, sei lá, influente, né? Ó, Psybin é tentador por ser um Poison que tá na nossa frente. Mas Air Slash tem o Stab. A gente não pode esquecer disso. Sem contar que o Air Slash pode flintar os caras. Ó o Toxic aí que eu falei pra vocês. Falei pra vocês do Toxic. Ah, e o Elite Seed tá pegando ainda. Isso aqui é a merda, cara. Mas ó, Butterfree... Uma verdadeira lenda aqui, né, galera? Uma verdadeira lenda. Meu Deus. Normalmente nos jogos padrões ele é sempre tão fraquinho, né? Tipo, é difícil você ver alguém que leve ele até o final e tal. Mas aqui no Let's Go Pikachu ele é muito poderoso, cara. Justamente por causa do Quiver Dance, do Air Slash, do Psybin. Nossa, se torna um Pokémon incrível, cara. De verdade. Por um pouquinho ele não vai conseguir levar a equipe inteira, viu? Por um pouco, galera. Porque se a gente ficasse aqui mais um tempo... Se eu não tivesse tomado o Poison, cara... Eu acho que a gente derrubava todos os Pokémon dela fácil, fácil, mano. Mas ele já fez o... Ela já fez o trabalho... Ele, né? Porque o Butterfree do Ash é macho. Já fez o trabalho dele. Agora eu vou simplesmente mandar um Dig aqui com o nosso Primeape. E... Nossa, Solar Beam, velho. Será que eu escapo? Escapo nada, mano. Se eu tivesse dado uma segurada e mandado o Dig depois, eu escapava do Solar Beam. E vai matar, né? Sabia. Você é louco. Forte pra burro, meu irmão. Forte pra burro, hein? Nossa, muito lindo. Ô, vocês falaram pra mim que tem Mega Evolução nesse jogo. Aí eu fiquei louco da cabeça, mano. Sério isso, velho? Tem Mega Evolução aqui, galera? Deve ser a coisa mais linda do mundo. O pior é que eu não me lembro disso, entendeu? Eu não lembro de ver as Mega Evoluções aqui nesse jogo. Mas, pô, que sensacional se for, cara. Se realmente tiver Mega Evolução... Nossa, vai ser a coisa mais fantástica. Eu vou até fazer um vídeo de compilação das Mega Evoluções aqui desse jogo. Mas, vamos seguindo, né? E não foi um só que comentou, não. Teve mais que um que comentou isso daí. Então, não deve ser equívoco, não. Deve ser real. Ó, Victory Bellzão. Caramba, não é que tá começando a dificultar? Tudo bem que eu acho que é o último, né? Se não for o último, é o penúltimo Pokémon. Mas já tá começando a ficar dificultado aqui o negócio, hein? Não tô gostando, não tô gostando. Vai lá, Pikachu. Ajuda a nós, cara. Thunderboltson. Ok. Sabia que não ia conseguir finalizar, né? Nossa, poderoso esse Poison Jab. Não me pergunte que murro que ele tem, né? Porque Jab, acho que tem a ver com... É, Jab, né? Box, quem conhece o mínimo sabe o que é um Jab. E aí, Poison Jab, né? Como se fosse um soquinho de Poison. Só que aquele bicho não tem nada disso, mano. Você fica pasmo, né? Caramba. Acho que ele bate com a folha dele. Bizarro. Ó, o Parasect, eu acho que é o último. Se não for, a gente perdeu, mano. Nossa, seria ridículo, velho, a gente perder. Eu ia ficar puto, cara. No mínimo. Porque eu não tenho mais muita coisa. Se eu mandar o Artorto, eu tô na bosta, cara. Mas eu vou ter que mandar o Artorto primeiro. Eu sei que ele pode recuperar o HP dele e provavelmente vai. Mas eu posso tentar deixar ele com... Com Burn, cara. E se eu conseguir isso, eu vou me dar muito bem, mano. Ó, o Leet Seed maldito. Falo pra vocês, velho. Vocês não acreditam em mim que o Leet Seed é uma merda? Ô, Scald, na moral. Na moralzinha, deixa esse cara com Burn, velho. Pra ajudar nós. Não vai deixar, né? Meu Deus do céu. Não acredito que um Parasect vai ser nossa pedra de tropeço aqui, velho. Pior é que tem grandes chances. Vai ser a minha última agora, né? Meu último Scald. Eu deveria ter guardado o Pidioto, mano. Fui burro. Se eu guardo o Pidioto, filhão... Nossa. O Pidioto destrói esse Parasect aí. Aniquila brincando, mano. Agora ficou aquela batalha chata pra caramba, né? Que é dois tipo Grass, um contra o outro. É bem chato isso aqui, mano. Mas, ó, eu tenho o Poison Powder, né? Eu tenho o Poison Powder que não funciona. Ele é Grass? Ele é Grass Bug ou ele é Grass Poison? Acho que ele é Grass Poison, né? Eu achei que era Grass... Não. Se é Grass Poison... Ah, eu não sei. Eu sei que eu perdi. Vai, merda. Tô puto. Um lixo. Que merda. É, os caras... Não, é sério. Ridículo, velho. Pelo amor de Deus, mano. Fico enfurecido, velho. Vontade de ter um Charizard e tacar fogo no ginásio inteiro, mano. Mas não tem, né? Não tem. Se lasca aí, filhão. Que porcaria, mano. Mas que grande porcaria isso daqui, velho. Vou ter que puxar o Mr. Mime agora, mano. Pior que o Mr. Mime tá num nível tão baixo. Tão mierda, cara. Que não tem nem... É colocar ele só pra ele ganhar XP, só se for, entendeu? Mas tira o Artorto, que o Artorto tá de sacanagem, né, mano? Vai, adiciona aí o Mr. Mime. O pai do Ash. Adiciona o pai do Ash aí. Bom, vamos fazer diferente, né, velho? Vamos guardar a Butterfree. Porque... Se bem que eu deveria guardar a Butterfree e o Pidioto, né? Principalmente o Pidioto. Se bem que a Butterfree dá no mesmo, né? É igual pro Voador, do mesmo jeito. Então tá bom. Guardando um deles pra batalha contra o Parasect, galera. Tá tranquilíssimo. Sem grandes problemas. Vamos lá. Wing Attack pediu outro. Pô. Nossa, olha que lixo, mano. Que que é isso, cara? É muito fraco, velho. Eu não entendo isso, mano. Eu não consigo compreender... O porquê dessas coisas. Só se eu tirar o Accraise dessa praga... E depois mandar o Butterfree e mandar uns dois Quiverdence, mano. Até três se bobear. O problema é que ele vai vir com esse Litseed maldito, que é chato pra caramba. Mas, cara, que impressionante. Na verdade, eu acho que o ataque do meu Pidioto, que deve ser uma merda. Por isso que eu preciso urgentemente botar aquelas Candyzinhas nele. Que aumenta pontos de ataque, entendeu? Eu preciso disso, mano. Senão não vai dar bom isso aqui não, velho. Eu não sei se eu mando... Não, eu vou mandar mais um Send Ataque e eu vou tirar fora o Pidioto. Pra esse carinha não ficar se recuperando, esse Verme. Ele tem Mega Drain, Litseed, Reflect. Ele deve ter algum outro Move, cara. Que eu não faço ideia de qual seja. Dá medo só de ser Move Poison, entendeu? Não sei se seria o caso. Mas, pô, eu acabei com o Accraise desse cara, mano. Dificilmente ele vai acertar alguma coisa em mim. É nada. Vocês sabem que nunca é bem desse jeito, né? No fim das contas, sempre acaba acertando. Mas, na boa, mano. Agora, com uma Butterfree entrando aí. Mandando uns três Quiver Dance. Eu acho que aniquila a equipe inteira. Porque aquela hora só tinha mandado um Quiver Dance, né? E queira ou não queira um Quiver Dance não é suficiente. Ah, ele tem Amnizia. Então, a não ser que ele acerte um Lead Seed em mim, tá tranquilo. Agora, se ele acertar... Aí eu já começo uma certa contagem regressiva, né? Vamos ver. Ah, ele mandou Mega Drain. Se ele mandar Mega Drain, tá ótimo. O impressionante é que mesmo depois de tanto Send Ataque, que ele consegue me acertar, né? Impressionante. E acertou o Lead Seed, seu vagabundo, cara. Meu Deus do céu. Como não ficar puto diante disso? Não tem como, velho. Não tem como, mano. Ainda erra. Eu erro, mano. Quer que eu dê um move em você, velho? Pô, para com isso, brother. Que chatice do cão, mano. Na moral. Filha de uma mãe. Olha, e não mata o cara ainda, velho. Nossa, que nojo disso aqui, galera. Que ódio, mano. Nossa. É piada. Isso aqui é uma joke, mano. Big joke. Big joke, mano. Big joke. Big joke. Vai. Errou de novo, velho. Mano, como assim? Desgramado. Por que você está errando tanto, velho? Você está de brincadeira comigo, mano. Puta merda. Não tem como não ficar puto, velho. É impossível não se emputecer, velho. Eu mandei seis. Quase seis ou cinco. Sei lá. Quase seis. Pode ser cinco também, né? Mano. Que vontade. É um morro, cara. E eu errei. Olha isso. Vá tomar banho, mano. Vá tomar banho. Que lixo de partida. Que lixo de partida, mano. Nossa, galera. Vocês não têm noção do como eu estou puto agora, velho. Como fico emputecido com isso, cara. Que coisa bizarra, mano. Na moral. Que coisa bizarra. Que ridículo, velho. E agora eu tenho um merda aqui na minha frente. Que vai mandar vai no I. Vai fazer coffee. Vai fazer massagem no Victree Bell. Caraca, mano. Isso aí deixa qualquer um perplexo, velho. Não é possível, mano. Que bagulho absurdo de ridículo, cara. Nossa. Tô... Tô puto, velho. Mas calma. Calma. Calma um murro na cara, filhão. Calma nada. Calma nada. Um lixo completo. Uma bosta. Como é que pode? O cara erra dois airslash. O outro miserável que tomou um monte de poeira no olho. Acerta tudo. Vá merda, jogo. Vá merda, mano. Tá roubando, cara. Você é louco, velho. Tem como não ficar puto, cara? Não tem, mano. Não tem como. Não tem como, velho. Vocês me desculpam, mas é ridículo. Uma merda. Uma bosta. Nossa, já tô arrependido de ter gravado essa merda aqui, mano. Que bizarro, velho. Que bizarro isso, mano. Tomara que termine bem, pelo menos. Talvez não vá terminar bem exatamente agora, né? Talvez eu ainda perca mais uma. Nossa, o que vai me deixar maluco da cabeça, velho, se eu perder. E o pior é que eu tenho um pedioto que é um bosta. Um pombo de merda. Que tem um wing attack mais fraco do universo. Você é louco, mano. Você é louco. Time de... Ah... Valeu. Valeu, Butterfree. Não se enganem com esse olhar sereno dessa treinadora. É uma enganação da peste, velho. Na moral. Ai, vamos nessa. Vamos... Vamos virar essa bodega agora. Caramba, que coisa, hein, galera. Pra um jogo que supostamente era fácil, até que eu tô me lascando, mano. Até que eu tô me lascando. E uma... Uma lagição terrível também, né? Também? 60 FPS, 4K. É, 4K é resolução, né? Mas tô renderizando em 2K. Que é top também. Aí é por isso que fica aí tremendo na base. Aí tá bom. Comecei com o Pikachu, né? Vou deixar os dois voadores pra quando não tiver mais jeito. Porque senão a gente tá lascado, cara. Impressionante o nível. Impressionante o nível. Olha, mas tá travando toda hora, velho. Vai a merda, pô. E o cara tem um Mega Drain. Quer ver que esse Tangela vai matar o Pikachu ainda? Não duvido nada, velho. Não duvido nada que o Tangela ainda derruba o Pikachu, cara. Bizarro, hein, mano? Bizarrésimo. Isso é louco, velho. Aí, ó. Tá vendo? Vai deixar o Tangela meio ferrado, mas não vai matar não, mano. Impressionante. Congratulation. É, foge mesmo, Pikachu. Foge mesmo, cretino. Na moral. Vai lá, pide outro. Pide escroto. Faz a boa pra nós aí. Vai, vagabundo. Aê. Nossa, se não finaliza... Rapaz, eu parava a gravação na hora, mano. Se não finalizasse o Tangela. Exegutor. Exegutor é uma bosta também. Nossa, é louco. Famoso Litzid. Litzid pra tudo quanto é lado. Dá uma mania de Litzid aos outros aqui que é impressive. Simplesmente impressive. Mas vamos lá. Vamos continuar no Wing Attack aí, mano. Por mais que a gente vai tomar uns daninhos bizarro, mas... Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei mesmo. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou mudar de Pokémon, velho. Eu vou vir aqui, ó. Vou atacar um Evisaurosão pra tancar esse Solar Beam. Depois eu mudo de novo pro Pidioto, entendeu? E já era. Deixa ele soltar o Solar Beam. Não vai matar mesmo? Vai lá e mata. Já pensou? Não, mas arrancou uma quantidade muito elevada. Mas muito elevada mesmo. Caraca. Parabéns. E esse Mr. Lishime aqui? Mr. Lishime do cão. Manda o Mr. Lishime, vai. Tomar um Psy-Bin na cara. Não morreu. Tancou, lógico. Psy-Bin, pô. Se morresse ia ser ridículo, né? Tentar um Confusion nem vai dar tempo. Que bom. Que bom que não vai dar tempo. Tudo isso pra simplesmente voltar o Pidioto em campo, tá? Simplesmente isso. Voltar o Pidioto. Se eu não passar agora, eu caio fora, mano. Dane-se. Eu dou Rage Kit e termino esse vídeo. Espero que isso não aconteça, mano. Na moral. Wing Attack, beleza. Lit Seed vai dar pra puxar uma energia. Quer ver ele tancar esse Wing Attack meu agora, mano? Tô até vendo, véi. Ô, Pidioto. Faz um esforcinho maior aí, mano. Ah. Esforcinho maior o quê, rapaz? Isso é um pombo fracassado, cara. Isso sim, mano. Bora, 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 bora. Finaliza ele agora, vai. Aê, finalmente. É uma boa equipe que ela tem também. Não dá pra negar, não, viu? Os melhores do tipo grama. Né? Tudo na sua forma final de evolução. Realmente os bichos é bruto, cara. Não, agility não. Eu nunca ensino agility, cara. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Butterfree level 30. Beleza, importante. Butterfree vai ser peça fundamental pra nós. É, eu sei que vai vir com... Não, você veio com solar beam. Beleza, 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 beleza. Toma aí o wing attack na sua cara. Nossa, continua, né? Esta mierda. Esta mierda continua. Vamos lá, muda pro... Pro evisauro de novo. Tô ficando... Tô mudando pro evisauro, porque o evisauro não consegue bater em ninguém nesse ginásio. Praticamente agora ele tem façade, né? Eu coloquei façade nele. E no Primeape também. Primeape tá vivo, né? Espero que o Primeape não tenha morrido. Aí, tá vendo? Tanca, mano. Imagina quando eu tiver um Venossauro. Vai ser bonito, cara. Vai ser lindo de se ver. Realmente vai. É, já Elvis. Quem que eu tenho ainda? Butterfree, Primeape e Pidioto. Tá, os principais. Os principais. Ô, Pidioto. Faz a boa, cara. Namorelvers. Namorelvers. Manda um wing attack aí. Não deu, velho. O cara é mais rápido. Uma velocidade animalesca que eu vou te contar, velho. Tá. Vamos lá, Butterfree. Vai que é sua, Butterfree. Manda um cuiver dance e resiste, seja lá o que ele for mandar. Nossa, ele mandou litseid, cara. Ele mandou litseid, mas ele errou dessa vez. Tomara que eu não erre, né? Tomara que eu não erre o meu air slash aqui. Aê, garoto. Olha, quase matou, cara. Aê, flintou. Finalmente o jogo tá do meu lado, hein, jogo imundo. Você é louco, cara. Você é louco, galera. Agora vai, mano. Agora vai. Agora vai. Certeza que agora vai. Vai o plume. Vai o lixume. Vai tomar air slash, lixume. Aê, boa. Isso aí, cara. Moonblast. Olha. Olha, o cara tá se sentindo uma fada. De fada você não tem nada, meu parceiro. Vai embora. Vai embora. O cara tá puto, hein, mano. Vai embora que o cara tá puto. Tem mais o quê? Uns dois? Victory lixo. Nossa, Victory lixo tem poison jab. É físico, né? Ah, mas engole aí também o meu air slash, seu animal. Tanca, vai. Tancou, chorando, mas... Nossa, pegou poison. Que cretino, cara. Que cretino, mano. Tá bom. Dá pra finalizar de Psaibin agora. Em paz. Pra não errar, né? Vai que eu mando air slash e erro. Meu Deus do céu. Eu dou um berro, velho. Mas aí tá suave. Agora acho que é o último. Eu vou sobreviver pra dar mais um golpe. E eu acho que um golpe e já finalizo. O cretinão. Sobrevivi com dois, hein? Caramba, essa foi por pouco, galera. Vai lá, finaliza pra nós, hein, amiga. Amigo. Já era. Já era, desgramado. Acabou. Disse que 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 era o último. Yes! Boa! É nóis, mano. Você é louco, cara. Difícil, hein? Não sei se eu que sou burro. Provavelmente, né? Me falta preparação, cara. Isso é louco. Bizarro, 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 bizarro. Fiquei extremamente emputecido com tudo que sucedeu aqui. Mas tá bom. É importante que passamos. Agora eu tenho o Mega Drain. Falei pra vocês que ia ser o Mega Drain e não o Giga Drain? Vocês não acreditaram quando eu falei? Tá aí, ó. Agora eu posso colocar num lugar do Vine Whip. Vissaurozinho físico lixoso. Nunca vi, mano. E eu posso colocar na Butterfree também. Mas o próximo ginásio... Sabe o que eu quero? Eu quero Psychic pra Butterfree. Será que tem lá em... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Caraca, como é que é o nome daquela cidade, gente? A cidade da Sabrina, mano. Caraca, nossa. Tá vindo todos os nomes, menos aquela. Vocês acreditam nisso? Tá vindo todos os nomes, mano. Ah, tá. Lembrei. Lembrei bosta nenhuma. Quase lembrei. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua, galera. Caraca, mano. Nossa, mano. Eu esqueci, cara. Que bizarro. Pô, esqueci total o nome, galera. Esqueci total o nome. Mas, enfim. É o Psíquico. É o Psíquico. Não sei por que na minha mente é com S o nome da cidade. Será que eu tô certo? É com S mesmo? Bom, batalha contra o Giovanni agora? Será que é assim que funciona? Eu vou muito pela onda do FireRed. Só que nem sempre é assim, né? Nem sempre acontece como esperado. Nossa, esses loads são chatos, hein? Demora, hein, bicho. Cê é louco. Tira esse Mr. Lichime da minha equipe. E traz de volta o War Turtle. Porque agora ele vai voltar a ser útil de novo. Né? Vamos lá, então? Vamos entrar aqui. Vamos ver se já liberou. Porque antes não tava liberando aqui, não. Eu ia fazer essa parte primeiro. Só que o jogo não deixava. Porque esse tiozão ficava na frente do cartaz, entendeu? Watch. There's a secret hiding behind this poster or anything like that. And where's my partner anyway? Ah, Lavender Town. Tá. Então eu tenho que ir pra Lavender Town primeiro. Mudou um pouquinho a sequência aqui. Não é mais como era antes, né? Primeiro eu tenho que ir pra Lavender fazer a quest lá na torre. Eu falei que era com S o nome da cidade? Sim. Ah, Safron. Lembrei. Safron. Hihi. Ah, olha só. É verdade. Eu passei pelo Brock aqui, galera. Nem tinha me ligado. O Brockzão tá por aqui, mano. Descolou. Pewter Crunchies. Que que é isso, velho? E o chá? Ô, Brock. Aí sim, hein, cara. Valeu, mano. Thanks a lot. É nóis. Vamos lá. Bom, aqui estamos nós. Cidade de Lavender. Aquela belíssima e icônica trilha sonora. E eu não tenho o identificador de fantasma ou revelador de fantasma. Sei lá como seria o ideal chamar, não é? Mas eu preciso comprar umas Great Balls e não só isso, cara. Eu preciso também de umas Ultra Balls. Porque o Ultra Ball é outro nível, né, cara? O Ultra Ball é outro nível. Pode comprar até mais que isso. Tudo bem que a gente não vai ter mais tantas grandiosas capturas, né? Mais o Muk, o Taurus, o Lapras acho que a gente ganha. O Charmander a gente vai ganhar também. Então, no fim das contas, não tem mais muita coisa. Mas vamos lá. É aqui que entrou o Kill Bonnie e o nosso rival Tracy, cara. Eles tinham entrado aqui. Eu acho que justamente por eu não ter seguido eles, é que não me deixaram fazer a quest pra chegar no Giovanni, sabia? Ó, tá aqui o meninão. Nossa, que bem feito isso aqui, né, cara? Pelo menos isso me traz um pouco de alegria, mano. Eu olho pros gráficos, pros detalhes e eu fico bobo de ver o capricho. Ai, ai. É, Game Freak. Quando você quer, você faz o bagulho direito, né? Quando você quer. Esse que é o problema. Ó, o cara tá com o Dug Trio aqui já. É aquela velha história. Ele é tipo um N, tá ligado? Ele é tipo um N no sentido de que ele vai montando a equipe dele conforme ele vai passando pelas áreas, entendeu? E de novo eu com essa mania do Withdrawal. Que estúpido nisso. Que estúpido nisso, cara. Na boa. Mas interessante. Ah lá, agora era pra eu usar o Withdrawal, né? Burrão demais. Meu Deus do céu. Que falta de atenção desse cara. Mas tá suave o level dos Pokémon dele, pelo visto, tá bem tranquilinho. Já derruba aí o Dug Trio. Trio, 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 Trio. Quem que é o próximo? O próximo é level 31 por Turtle. War Turtle. Quem mais? Jotion. Holy Jesus, man. De onde você tirou esse vagabundo? Aí você me ferra, mano. Aí, falei... Nossa, sobrevivi com um de HP. Que doido... Ah, tá. É um cheat que tem. Cheat, assim, é um modo de dizer. Não é que é um cheat, literalmente. É um bagulho que eles acrescentaram no jogo. Onde, às vezes, o seu Pokémon resiste com um de HP por supostamente ter uma amizade contigo. Algo assim. Aí você viu que sai um coraçãozinho do Pokémon. Umas doideirinhas, assim. É bom, até. Me ajuda. Bom, vamos lá. Primeape. Por favor, Primeape. Você tem fama de ser esmurrador. Né? Então, por favor, esmurra esse desgramado. Usou Reflect? Caramba. Aí, mano. Eu amo o Jotion, cara. Acho que é a minha Evolution favorita. Apesar de que, em quesito aparência, praticamente todas são bonitas, né? Umas muito mais que outras. Mas, sei lá. O Jotion, pra mim, é especial, cara. Eu sou fã do Jotion. Eu escolheria o Jotion sempre, mano. Porque ele é incrível. Vamos ver o Brick Break quanto que arranca. É um bom golpe, hein? Ah, moleque. Tô falando, véi? Isso com Reflect ativo, hein? Imagina se eu não tivesse ativo o Reflect. Isso aí, louco. Tinha afundado. Nossa, mas essas travadas estão me incomodando num nível, cara. Tá chato já, mano. Pidioto. Pidi escroto. Tranquilo. Vai tomar Brick Break na cara, véi. Aí, ó. Real Windy. Real Windy. É assim que fala? Real Windy? Nem sei. Nossa, mandou o Pikachu. Pikachu destrói o C, véi. Se deu mal. Olha isso, galera. Que travada, mano. Vou ter que diminuir os graphics desse jeito. Vou ter que diminuir os graphics, cara. Pra ver se diminui essas travadinhas durante as batalhas. Que é chato, cara. Bugbus. Belíssimo golpe. Meu Deus do céu. Melhor Pokémon ever, cara. É praticamente um Volcarona diferenciado. Não é tão eficaz como o Volcarona, mas é top também. Pikachu, já tomou um terremoto na sua vida? Já, né? Vai tomar outro. Não, Drill Run. Vai ser furado. Caraca, mano. Esse é o Pikachu de aço, véi. Porque era pra ter morrido, mano. Inoceronte é bicho bruto, cara. Vai sobreviver com um de HP? Não vai nada. Não tem como não, né? Foi disso daí, filhão. Pode levar pro hospital, porque a coisa tá feia. Vai lá, Evisauro. Protagoniza, então, uma batalha. Uma batalha. Que batalha? O cara já tá morto, véi. O cara já está semi-muerto. Só mandar um Mega Drain, tá resolvido. É isso aí, velho. Quem que é o próximo? Who is next? É o Eevee, né? Não apareceu ainda. Ah, não. O Eevee virou o jogo. Não, não é possível. Então, o Eevee dele é cheatado, porque o Eevee do início do jogo... Mas quem disse que ele começou com o Eevee no início do jogo, otário? É, realmente. É que eu tô falando assim, porque o Eevee... O Eevee mesmo, da versão Let's Go Eevee, ele não evolui. Mas quem disse que o Trace começou com o Eevee, né? Não começou com o Eevee. Aí vai, ele manda o Eevee, tá ligado? Não, não tem sentido. Ele já tá com o Jotel. Ó o Gloom. Gloom é chato, hein? Gloom é chato, hein? Gloom vai o Plume, Victribel, Executor. Parasect. Me deixou com trauma esses caras. Agora eu vou ser obrigado a exterminar todos os tipo Grass que eu encontrar na vida, mano. Só pra eles largam a mão de ser imbecil. Toma aí, seu psíquico. Não mata, né? Infelizmente, não mata. Já pensou se tivesse Gigantamax aqui? Ia ser da hora, mas nem existia Gigantamax nessa época. Falando nisso, é uma mecânica que até hoje eu nunca nem vi. Só em GBA, mas é adaptado, né? Original, oficial, eu nunca vi o Gigantamax, Dynamax. Quem sabe um dia... É, podia ser a próxima série do canal, né? Podia ser, pô. Pokémon Sword and Shield. A gente podia fazer uma seriezinha monstra. Vamos lá, galera. Vamos seguindo em frente aqui. Eu nem sei se... Não, nem sei. Lógico que eu posso seguir em frente. Ó, esses treinadores com três pontinhos na cabeça... Eles são fãs do Red, por isso que fica com esses três pontinhos, entendeu? Pra referenciar o Red. Mentira. Nada a ver. Eles são só treinadores especiais. Olha esse Pokémon que da hora. Esse aqui é Pokémon da décima geração, tá? Pra quem não conhece. Ele vai ser revelado na décima geração como um tipo Ghost. Sabe o lance do Corviknight, que parece muito com o embleminha do Fly? Então, é a mesma coisa aqui com esse tipo Ghost aí. Stark fala de uma maneira que até parece que ele tá falando sério. Mas quem disse que eu não estou? Se chegar lá a décima geração e realmente tiver esse fantasminha aí, vocês vão falar o quê? Foi cagada? Ou realmente o cara sabia do que tava falando? Eis a questão, né, galera? Eis a questão. Cara, eu só tô seguindo, mano, porque, tipo assim, eu fui apertar o botão lá no pôster e o cara falou que não podia. Porque eu tenho um parceiro dele que tava em Lavender, entendeu? Aí eu tô aqui em Lavender, tô seguindo. Só que vai chegar lá naquela parte que vocês bem sabem e eu vou ficar travado lá, mano. Uai, simples assim. Porque eu não tô enxergando Ghost. Tô enxergando só os Pokémon da décima geração, que não era identificado ainda. Aí eu vou ter que voltar lá e tentar apertar o botãozinho do pôster pra ver se eles me liberam pra enfrentar o Giovanni. Ou seja, esse vídeo não vai acabar exatamente agora, não, véi. Espero que vocês estejam com bastante paciência, porque esse vídeo vai um pouco longe. Até pra compensar esses diazinhos que fica sem vídeo aqui no canal, né? Pra tentar compensar isso. Vai lá, Pikachu. Solta aquele Thunderbolt nervoso, cara. Nossa, que arpancheiro. O bom desse jogo, quer dizer, tem várias coisas boas. Mas uma das coisas que é incrível é justamente os Moves atualizados, né? Tipo, o Movie 7 atualizado dos Pokémon é muito bom. Muito bom mesmo. Acho top. Aê, garoto. Pikachu é fora de sério, véi. É chinistro. Isso é louco. Já era? Caramba. Faltou um Gengar, hein? Deixa o Gengar pra Agatha. A Agatha vai ter Gengar. Gengão bruto. Bravo. Você é louco. Já era? Posso avançar, my lady? Posso. Posso avançar. Que ambiente macabro, né, galera? Fala sério, mano. Isso que é bonitinho porque é Pokémon, né? Mas é macabríssimo. Posso passar correndo? Posso. Uau. Me dei bem, me dei bem. Ih, aqui não vai dar pra correr, não, véi. Mano, que forma da hora desses Pokémon fantasma. Caraca, que impressionante, véi. Gostei, viu, galera? De verdade. Achei bacana pra caramba, mano. Thunderbolt. Vamos lá. Toma aí, meu Houter. Houter é lindo, né? Fala a verdade. Tem gente que gosta mais do Houter do que do Gengar. E eu nem julgo, viu? Eu ainda prefiro o Gengar, eu acho. Mas eu não julgo mesmo, porque o Houter é fantástico, véi. Ó, três Ultra Balls. Meu Deus. Nossa, parece, sabe o quê? Fantasminha do Luigi's Mansion, cara. Você acha que eu nunca joguei o Luigi's Mansion? Mas eu não sei porquê. Me parece que uns fantasminha de lá. Ó, olha isso, galera. Olha o tamanho, galera. Esse aqui é evolução, entendeu? Décima geração. Anota aí, rapaziada. Anota aí. É Boss Fight? Não é Boss Fight, não. Ai, não posso, cara. Eu não tenho a visão do Superman pra poder ver esses caras. Zaz, Zaz. Vocês estão ligados? Vocês conhecem a história. Então, eu imagino que agora o tiozão não vai reclamar de eu querer apertar o botão lá no pôster, né, véi? Eu imagino que não. Vocês viram que tem todos os detalhes na lápide, galera? Não é brincadeira, não, véi. Isso aqui é realmente um cemitério Pokémon. Mano, que sadness. Very sadness, man. Ó o tanto de item que eu tava deixando pra trás. Tudo item porcaria pra caramba, mas fazer o quê? Olha só, galera. Meu Deus, equipe Rocket. Eu tava esquecendo de vocês, cara. Nossa, aí sim, hein. Aí sim. Será que vai rolar um fightzinho de leves? Vai nada, eles só fugiram. Hum, eu vi algo esquisito. Foram pra Celadon City? Ok, então é pra lá que nós iremos. Cidade de Celadon. Opa, não quero abatar com nenhum de vocês, hein. Leave me alone, please. Leave me alone, please. Vamos passar pelo túnel. Vamos passar pelo túnel. Sabe o que eu tô sentindo falta? De uma bike. Mas nesse jogo eu acho que não tem bike, né? Deve ter montaria. Tipo assim, se você tem um Arcanine, por exemplo, você pode ir montado no Arcanine, véi. Só que eu não tenho Arcanine porque eu não sou o Gary. O Gary, por certo, vai andar montado no Arcanine, né? É a vida. Fazer o quê? Eu teria um Pokémon do Ash que dá pra montar? Tipo o Snorlax? Snorlax? Imagina. Que comédia, cara. E aí, tiozão vagabundo? Onde será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que entrar aqui agora? Eis a questão, né? Maior dúvida, bicho. E aí, vagabundão? Hahaha! Agora o vagabundão quer lutar. Partiu, então. Scrut, man. Tem o Raticate. Cadê o meu Prime... Maip? Prime Maip? Cadê meu Prime Maip quando eu preciso dele? Tá bom, meu Pikachu sabe lutar com o Gifu, véi. Respeita. Super Fang não pegou? Que bizarro. É como se eu tivesse desviado. Eu falo que é cheatado? Vocês não acreditam, mano? Beleza. Já era, né, tiozão? Eu quero fazer o menos batalha possível, na moral. Nossa, olha que legal esse pôster. Que bonito. Eu teria um pôster desse no meu quarto. Eu precisava encher minha parede de pôster mesmo, cara. Ia ficar legal, né? Umas pôster bacanas. Ó, eles estão jogando um game. Eles são honestos. São trabalhadores, ó. Trabalhadores. Eles estão jogando um game pra ficar rico. Cassino, né, mano? Vamos lá. Ó a musiquinha, musiquinha. Classic, cê é louco. Bom demais. Ó uma lady aqui. E aí, beautiful lady? Eu tô aqui só pra zoar, tá? Fica em paz. Team Rocket 7. Sério isso, mano? Eu só não vou colocar porque eu já sou o Ash Ketchum. Se não, eu colocava. Mas se você estiver jogando aí no seu Nintendo Switch, pega a roupinha com aquela ser humana e bota a roupa dos Rockets, cara. Vai ficar estiloso. Vai lembrar até HeartGoldSoulSilver, aquela parte que você coloca a roupinha dos Rockets. Eu não vou fazer isso porque vai que eu faço isso e dá um bug maluco aqui no meu jogo por eu já estar com um traje alternativo ou de repente eu não consigo mais voltar ao traje padrão. Então eu não vou arriscar não, mas... Se não fosse isso, eu arriscaria, viu? Nossa, olha que Pikachu roubadaço, velho. Eu vou ficar puto pelo NPC daqui a pouco, mano. De tanta malandragem. Nossa, velho. É sério, tá travando, né, galera? Pô, desculpa aí, viu, mano? Às vezes a galera me pergunta a configuração do PC e tal. Mas eu falo, né? Ó, é um A3060 Ti. É um i7-8700K. 32GB de RAM. E quando você ouve isso, você pensa, pô, monstruoso. Nada a ver, galera. Roda tudo? Roda. Mas rodar em 4K é outra história. Gravar é outra história. Então, pra quem quer gravar em 4K, rodar os bagulhinhos em 4K, acredite, é uma configuração choradaça, filhão. Choradaça mesmo. Claro, vai depender. Se eu estivesse jogando em Full HD, como eu jogava antigamente, monitorzão, 1080 linhas, pá. Nossa, ia tá suave, entendeu? Mas como eu jogo no monitor 4K, bicho, fica triste o bagulho. Por isso que vocês estão vendo aí que dá umas travadas, entendeu? Porque eu... Tá chorando, velho. Tá chorando pra rodar. Mas é isso. Vai depender muito do que você vai fazer, se você vai gravar ou não, se você vai jogar em 4K ou não. Tudo isso depende. Mas como eu me tornei um maniaque de graphics ultimamente, nesses últimos anos, uma vontade de querer gravar tudo em 4K com a melhor resolução possível, então já é um bagulho que não é tão brutal quanto parece ser a primeira vista, entendeu? É mais ou menos essa pegada. Mas tá muito caro as peças, velho. Cê é louco. Cês viram quanto que tá? Cês que manjam de PC, que procuram? Mano, sem condition, velho. Cê é louco. Umas placas de vídeo monstras mesmo, é 10 mil, 8 mil, 17 mil, 15 mil. Só a placa de vídeo, hein, velho. Cê imagina o resto. Cê vê, né? O processadorzão pica das galáxias, 4 mil e pouco. Jesus Christ, man. Tem como não, velho. Mas é isso aí, vamos que vamos. Eu comento essas coisas porque série dá essa liberdade pra gente, né? Como eu já expliquei em outras ocasiões, quando você faz o desafio num vídeo só, cê não vai ficar comentando assuntos aleatórios. Mas quando cê tá jogando na moralzinha, sériezinha, pá, comentada, vários episódios, cê vai trocando a maior ideia. Cê vai trocando a maior ideia com a galera. Vai falando sobre vários assuntos, né? Tipo isso. Beleza. Gol batijar Elvis. Quem que é o próximo? Who is next? Eu queria muito fazer mais um ginásio nesse vídeo pra avançar, assim, bastante nesse jogo. Mas não sei não, Rick. Sei não, Rick. Ó, Dark Pulse. Meu Deus, que lindo. Que lindo, cara. Muito bom. Very good indeed. Aqui era pra ter item oculto, hein, mano? Mas não tem, não. Nossa, do nada deu vontade de jogar sabe o quê, cara? League Star Wars, mano. Puta merda, do nada, velho. Eu preciso fazer um full game com o meu irmão daquele jogo lá. Problemas direito autoral bizarrésimo. Direito autoral bizarrésimo, ézimo, ézimo. Que eu vou tomar daquelas musiquinhas top do Star Wars. Vou ter que desabilitar a Musician, né? É, podia fazer mesmo a Skywalker Saga full game. Ia ser bacana. Mudou, galera. Ele não deixa mais a chave cair como um otário. Eu acho que o Game Freak pensou, pô, é um bagulho tão bizarro. Vamos fazer diferente, vai. Vamos fazer o maluco desativar os Paranauê pra nós. Será que é isso? Deve ser isso, né? Ou vai ver, no Yellow já era assim. Eu corro esse risco. Sempre que eu levanto alguma teoria desse jogo aqui, eu corro o risco de não estar reconhecendo a história do Yellow, né? Que é, na verdade, a verdadeira inspiração do jogo. Então, se isso acontecer, você se releva aí, beleza? Mas é interessante, cara. As mudancinhas, eu acho bem bacana mesmo. Partiu, hein? Mano, eu vou ter que fechar esse vídeo aqui no Giovanni, tá? Eu ia fazer o Koga, mas como a Erika deu um atraso monstro pra nós, eu vou fazer o Giovannão. A gente encerra e aí no próximo a gente vai direto pro Koga e Sabrina. O próximo é certeza que vai ter dois de Nas, hein? Pode escrever o que eu tô falando, mano. O próximo é certeza. Ah, o filha do mamãe, você tá sem a chave, cabrão. Mas que mierda, cara. Falei igual um Caipir agora, brother. Cadê o vagabundão? Mano, é umas coisas que deixam você louco da cabeça, velho. Caraca, mano. Você não entende, velho. O miserável saiu com a chave na mão? Saiu com a chave na mão. Tá, beleza. Mas, pô. Como assim, cara? Era pra você me dar a chave, mano. Vou ter que conversar com você, é isso mesmo? Vou ter que trocar uma ideia com você de novo. Não tem jeito que você está conseguindo essa chave agora. Não tem jeito que você conhece algum jeito de caminhar no top das paredes ou algo assim. The Pokemon of your looks pretty nimble, I gotta say. Ah, no. Galera, uma coisa... Nossa, isso me lembrou uma coisa muito da hora. Tá vendo ali, ó. Play with Pikachu. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Mas eu vou fazer pela primeira vez agora. Ah, tá. Play with Pikachu. Eu achava... Eu tô confundindo play with Pikachu com play as Pikachu. Ou seja, jogar como se você fosse o Pikachu. Não é isso. É brincar com o Pikachu, no caso. Que pena. Achei que... Mano, por um instante eu pensei literalmente que a gente ia sair controlando o Pikachu por aí, velho. Onde eu tô com a minha cabeça, cara? Como é que eu lanço isso aqui? Look around and see if you can find something you could climb on upon on. Tá, o que eu poderia subir em cima? Ué, tudo isso aqui que eu tô vendo. Podia subir em cima. Fácil, fácil. Só que é muito pesado. Ah, aqui, ó. Cadeira. Meu, essa cadeira pra você cair nela é um perigo, velho. Quem já subiu numa cadeira dessa daí, de pezinho, sabe o que eu tô falando. O risco que é. Mano, olha que doido isso aqui, cara. Deixa... Oh, vou controlar o Pikachu sim. Meu Deus. Que legal, cara. Olha que muito louco, velho. Tem aquele malandro no jogo. Aquele malandro do HeartGold e SoulSilver. Como é que é o nome dele? Archen. O nome dele é Archen. Não é Archen? Alguma coisa assim. Olha o quadro do Pershing e do Raidon. Que muito louco. Puta merda, galera. Agora eu tô gostando pra caramba. Só agora, né? Não, é sério, velho. Que impressionante, mano. Jogar com o Pikachu. Olha isso. Podia ter um mod pra você zerar com o Pikachu, velho. Ia ser muito engraçado, né? Ia ser so funny, man. Ah, que isso. Isso aqui é muito bom, velho. Fala aí, Game Freak. Matou a pau, velho. Isso é louco. Ela deu aula de como fazer o remake. Deu aula. Depois ela foi lá e fez a maior merda do mundo. Olha os caras. Os caras ficam putos, mano. Depois ela deu aula de como ser cretina, né? Fazendo um jogo meia boca pra caramba. É preguiçoso. Mas, ó, Game Freak, parabéns, viu? Vocês são feras, cara. Vocês são fenômenos. Ai, ai. Muito bom, galera. Muito, muito, muito bom mesmo, cara. Tô amando esse jogo. Tenho certeza que não vai ser a última vez que eu vou estar jogando isso aqui, viu? Tá sendo a primeira, mas eu tenho certeza que não vai ser a última. Eu vou querer repassar por esse jogo de novo. E quem dera se eles fizessem um mod pra deixar você jogar com o personagem do Gary, cara. Quem dera se eu pudesse controlar o Gary nesse jogo e fazer um Gary Lock. Meu Deus, ia ser a coisa mais linda do universo. Mano, imagina a gente com aquele modelo do Gary que a gente já viu que ele apareceu aqui na série. Montado num Arcanine. Mano, cê tá maluco? Ia ser a coisa mais fantástica mesmo. Ia ser muito incrível, galera. Ia ser, assim, sensacional, velho. Nossa, os caras por dia que eu não sei qual que é a complexidade de fazer isso, de trocar um sprite pelo outro. Não deve ser coisa mais fácil do mundo, senão já teriam feito, né? Ou talvez é que não tem demanda mesmo. Tem gente que queira, que peça, que pague alguém pra fazer. Porque, olha... Namoré, o Brasil. Bom, vai rolar uma batalha contra a equipe Rocket aqui agora, né? Então, só vamos, só vamos. Jesse! James! Eu não lembro do lema incrível de vocês. Agora vocês estão com os Pokémon evoluído. Agora vocês têm o Weezing. Cara, eu acho o Weezing tão lindo, mano. Eu acho o Weezing tão lindo, cara. Mano, é... Miniatura Pokémon, velho. Eu lembro da minha infância, tinha um amigo que ele tinha, um Weezing. Desses bem pequenininhos mesmo, sabe? De maquininha. Era a coisa mais linda do mundo. Até hoje eu nunca encontrei um Weezing tão perfeito igual aquele. Ou a minha mente pregando uma peça em mim. Mas eu nunca encontrei, cara, um Weezing com tanta perfeição. E eu sonho com miniatura Pokémon até hoje. É um bagulho, assim, bizarro. Eu não sei como. Mas acho que como desde criança eu sempre gostei de miniatura Pokémon, colecionei e tal. Mesmo que ultimamente eu nem tenha ligado mais tanto. Vira e mexe, eu sonho com miniatura Pokémon. Inclusive essa noite que passou, agora que eu lembrei disso. Essa noite que passou eu sonhei com isso. Engraçado é que no sonho eu falava isso pra pessoa, entendeu? Normalmente eu encontro alguém que tem Pokémons raros. Ou maquininha. É bizarro isso, cara. Mas é verdade, acontece mesmo. E aí eu lembro que no sonho eu tinha uma pessoa que ela tinha lá uns Pokémon e eu ia comprar, entendeu? Eu ia oferecer uma oferta e tal pra comprar as miniaturas. E no sonho eu falava pra essa pessoa. Olha, eu... Nossa, eu gosto tanto de miniatura Pokémon que vira e mexe eu sonho com isso. E na verdade era um sonho. Eu falando que eu sonhava com isso num sonho. Olha o nível, cara. E isso, tipo assim, já foi mais de 20 sonhos com miniaturas Pokémon. Não é que toda semana ou todo mês, não. Mas esporadicamente eu acabo sonhando com miniatura Pokémon. O meu consciente traz esse assunto, tá ligado? E monta alguma imagem. Eu fico sempre triste quando eu acordo. Porque eu acordo já pensando, putz, mano. Eu ia ter a maior oportunidade de pegar aquelas miniaturas e tal. Mas não tenho. Nossa, mano. Aí, tá vendo? Pra galera que não gostou de eu ter evoluído esse Pokémon do Ash. Pensa comigo. A própria equipe Rocket não tá ligando pra isso, cara. Vocês estão vendo aí, mano. Olha aí, o James, ele evoluiu pra Arcanine. Eu tenho certeza que isso não aconteceu no anime, velho. Eu tenho certeza absoluta que o Growlithe... Nossa, aí vai ver, ele evoluiu. Ia ficar até feio pra mim, né? Não, mas é sério. Eu não consigo me lembrar do... Do Growlithe, do James evoluindo pra Arcanine, cara. Não me lembro mesmo. Eu acho que eles estão fazendo igual eu. É um Rocket Lock, mas é um Rocket Lock podendo evoluir, tá ligado? E eu acho que eu me lasquei, mano. O Arturto já morreu, não morreu? Nossa, é verdade. O Arturto morreu, mano. Se morreu, puta merda. Que fracassado, hein? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Morreu fracassado, velho. Meu Deus. Primeape, se eu não matar a pau aí, matar a murro, mano... Nós tá lascado, brother. Por favor, se puder, nos ajuda, cara. Eu vou soltar um Thunderbolt no Arcanine e você já emenda um Dig nele, mano. Pra finalizar mesmo essa praga, porque esse bicho é forte. Aê, boa. Mas é sério, galera. Esse lance das miniaturas é uma parada real, tá ligado? Acho que eu passei a minha infância inteira pensando muito nisso, querendo ter uns Pokémon e tals. O bagulho incrustou na minha mente num nível animal e eu perdi a batalha. Parabéns, velho. Que o vagabundo usou Dig, mano. Bem que os caras podiam tretar lá embaixo da terra, mano. Ia ser da hora pra caramba, velho. Mas no fim das contas, ó, ele vai me acertar lindissimamente, esse cretino. Parabéns, Equipe Rocket. Vocês conseguem complicar minha vida, mano. Vocês conseguem complicar my life num nível animalesco. Ah, olha só. Nossa, se eu acertar esse façade, velho, vai ser a coisa mais linda do mundo. Vai ser a coisa mais bela do universo se eu acertar um façade na cabeça desse corno. Infelizmente, não é o caso. Uma pena, né? Vamos ter que ir de novo, porque eu perdi mais uma vez. Mais uma vez eu perdi. Legal, hein? Legal. Graças ao James que evolui pokémon. Olha só que coisa. Agora vai, galera. Confia que agora vai. Eu vou com a equipe certinha, mano. Butterfreezão e Pikachu. Engraçado, até agora não vou terminar o vídeo sem o meu Charmander, hein? Que coisa, não? Charmander tá demorado. Mas é só eu pegar mais um pokémon, falar com um NPC lá, eu vou ganhar o Charmander. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá, vou finalizar, né? Vou escolher finalizar aqui a Arbok. E vamos ver o que acontece, né? Nossa, que travação, hein? Vamos lá, Thunderbolt. Ah, caramba. Para de travar a merda. Olha que poder imundo. Meu Deus. Olha, não matou. Vagabundo, cara. Ah, meu Deus do céu. Que desgramado lixoso do cão, véi. Caraca, mano. Que equipe Rocket desgramada, véi. Forte, né? Meu Deus do céu. Very forte. Caramba. Fassade, vai. Fassade. Não, 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 não. Calma lá, calma lá. Esse pokémon é rápido, cara. Tem que tomar cuidado com ele. Melhor finalizar com o Pikachu que é mais rápido, né? É melhor, é melhor, é melhor. Toma aí. Arbok fica de boa. Fica suave. Que mais? Que mais? Ah, fassade no Weezing. É, mandou sludge. Não me deu poison. Lick Tang, boa. Lick Tang e a gente solta o Brick Break na cara. Já Elvis. E Thunderbolt no Weezing. Weezingzão toma o Thunderbolt. Beleza, muito bom. Toma aí Brick Break. Ok, ok. Mais um sludge. Trash. Caraca. Por que vocês focam sempre no mesmo pokémon, seus cretinos? Eu entendo vocês, velho. Na verdade, eu entendo sim. Isso se chama estratégia, né? Esse cara é cheio da strategy, man. Vamos lá, vamos tacar um Leet Seed no otário. E no outro otário, Thunderbolt. Simples assim? Simples assim, ó. Já era o Weezing. Nossa, galera. Eu tô muito... Com raiva desses travamentos, cara. Pô, no início da série eu não tava assim não, velho. Caraca, que que é isso, brother? Que loucura é essa, mano? Quanto travamento, velho. Bizarro, né, mano? Bizarro, velho. Caraca, definitivamente esse vídeo me deixou muito puto, cara. Em vários momentos. Em vários momentos. Coisas impressionantes, pra ser sincero. E se eu perder pra equipe Rocket aqui, então, meu amigo, nem se fale, velho. Ó, que lixo. Quem que ele vai querer me acertar? Eis a questão. Ah, acertou o trash. Você é um bosta, Lictang. Você é um bosta, cara. Tudo porque eu deixei eu ser vivo, né? Simples assim. Deixei eu ser alive. Congratulations, man. E aí? Que que eu faço agora? Ele vai mirar em quem? Não sei em quem que ele vai mirar, mas se mirar no Evissauro, o Pidiotão vai trollar o cara. E o War Turtle vai soltar o Scald no Arcanine. Não quero nem saber. Porque o Arcanine deve ser mais rápido, né? Vamos ver se é isso mesmo. Ah lá, ele veio com o Dig no War Turtle. Safado pra caramba. Toma aí o Scald, então. O outro tá confuso. Mas tá acertando todos os trash. Parabéns. Morre aí, otário. Difícil, hein? Equipe Rocket forte. Nunca vi. Equipe Rocket tão parrúdérrima igual essa daqui, mano. Realmente impressionante. Mas eu acho que aqui... Ah, tem a Chance. Fala merda. Da onde? Não lembro dessa Chance no anime. Sendo da Equipe Rocket. Às vezes era da Jessie, né? Quando eu era criança, sei lá. Realmente eu não me lembro. Fazer o que? É a vida, né? Ah, o War Turtle escapou do Hitwave. Me deu o Burn. Rapaz. Que nível, hein? Que nível. Não, é sério. Se alguém puder comentar qual que é o lance da Chance aí na Equipe Rocket, eu agradeço. Porque realmente eu não tô lembrado, cara. E tem Ice Beam. Olha só, é toda cheia da preparação pra quebrar os caras. Se tivesse o Primeape, tacava um único murro e eu ia ver só o que é bom pra toss. Explodi esse balão rosa. Ah, Victree Bell. Ainda tem o Victree Scrotobel, mano. Eu achando que já tava resolvido pra nós. Caraca, que bizarro, velho. Que bizarro isso, mano. Isso aqui é Dangerous. Demais. Dangerous demais, cara. Rafa, merda, mano. Puta que lá, merda, velho. Eu não acredito nisso, galera. Eu não acredito nisso. Mano, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu tô muito puto, velho. Eu tô puto por causa das travação que tá acontecendo direto nessas batalhas. Que tá deixando um nojo isso aqui. E eu tô puto porque eu tô apanhando pra geral, velho. Isso é louco. Acabando essa batalha aqui, independente do resultado. Tchau, tchau. Feliz Natal. A gente se vê no próximo episódio. E é isso. Porque que coisa ridícula. Que coisa ridícula, mano. Que coisa ridícula, cara. Como é que pode isso, mano? Ai, galera. Triste, velho. Depois você me pergunta por que fica dois, três dias sem postar. Por causa disso, ó. Quando eu vou postar, é uma merda. É uma merda. Uma grande merda. Mas é nóis, mano. Tamo junto. Deu pra fazer algum progresso, pelo menos, né? Pelo menos algum progresso deu pra fazer. E se no próximo vídeo eu não tiver... Olha só. No próximo vídeo eu tenho que tá com Charizard já, né? Nem Charmander, nem Charmira. É Charizard. E com os pokémons tudo level 100. Olha os caras. Aí tá puto mesmo, hein? Só pra chegar aniquilando everyone and everything. Senão não vai ter condição, não. Eu tô cansado de ficar puto, mano. É isso, meus queridos. Tamo junto sempre. Grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.